Baby Bus O Fantasma da Meia-Noite Mamãe, socorro! O que foi? Eu vi um fantasma! Não tenha medo, querido! Mamãe está aqui! Onde está sua irmã? O fantasma deve ter levado ela! O fantasma? Alô, detetive... Detetive Labrador, a minha filha sumiu! Me ajude a encontrá-la! Ah, o fantasma levou ela! Um fantasma? Não se preocupe, estamos a caminho! Detetive Labrador, minha filha dormia nesse quarto e de repente... ela desapareceu! O fantasma deve ter levado ela! Ei, garoto, não existe nada disso de fantasma! Mas eu vi o fantasma! Era branco, com os olhos brilhantes e verdes! Foi assustador! Detetive Labrador, por favor, salve minha filha! Não se preocupe! Não existe nenhum caso que eu não possa resolver! Vamos primeiro fazer uma busca no quarto! É uma foto da macaquinha! Há apenas pegadas infantis no batente da janela! E não há sinais de arrombamento! Acho que ela não foi rapizada! Então, não existe fantasma! É café! Café? Fantasma! Fantasma! Corra! Ah! Fantasma tá vindo! Ah! Ei! Quem é você? Parado! São só vagalumes! Ali está ele! Parado aí! Você vai ver só quando eu te pegar! Ai, o rabbit! O fantasma! Fantasma! O fantasma! O fantasma! É o fantasma! Fantasma! Detetive Labrador, o fantasma deixou cair isso! Um laço de fita! E uma tiara luminosa! Já sei o que é! Parado! Ninguém corre de mim! Por que você está ajudando o fantasma? Não é um fantasma! É a macaquinha! Então é uma macaquinha! Crianças deveriam estar dormindo de noite! Por que está assustando as pessoas assim? Desculpa! Eu não conseguia pegar no sono! Então eu saí para brincar! Macaquinha! Por um acaso você bebeu isso? Bebi! Eu estava com muita sede, então peguei na geladeira e bebi! Café é para adultos! Crianças não conseguem dormir se beberem! Ah, entendi! Ah, eu vou tomar cuidado no que beber daqui pra frente! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças Café é uma bebida apenas para adultos Porque se crianças beberem café Não conseguem pegar no sono de noite E isso não é bom para a saúde delas E também Chá e todas as bebidas que contêm álcool Não são recomendadas para crianças Por favor, elas não devem bebê-las Sempre lembrem-se disso Nunca brinquem com lagartas Uma lagarta? Que engraçadinha! Ah, uma lagarta! Então as meninas têm medo de lagartas? Ah, um, 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 um Um detetive labrador Tem muitas lagartas ali É assustador Malagarta! Malagarta! Vamos lá Olha lá Tartaruguinha, você tá bem? Estou com coceira Parece ter alguma coisa no meu casco Que coceira, que coceira Outra lagarta Tá cansado Meu pescoço Meu nariz O tratamento tá feito Logo vai se sentir melhor Lagartas geralmente ficam em plantas Não vão até as pessoas A não ser que a mudem de lugar de propósito Agora eu lembrei Quando estava fazendo meu tai chi matinal Vi o lobinho pegando lagartas nas plantas Ele deve estar assustando as pessoas Precisamos pará-lo Mais uma lagarta É muito divertido assustar os outros com elas Vamos nesse exército de lagartas Mas o quê? Por que o meu braço está coçando? Está coçando muito Está piorando Essa não Eu estou tudo coçando Lagarta, saiu daqui Fiquei longe de mim É o lobinho Ele está lá Socorro Vamos lá Saiu de mim Tem muitas lagartas As lagartas estão por todos os lados Tenha cuidado Vamos Tá bom Socorro Me ajudem Vamos sair daqui Sai, sai Eu tive uma ideia Sou pê-tornado Pobre garoto Prontinho Terminei Nunca mais vou brincar com lagartas Dicas de segurança do detetive labrador Crianças Algumas lagartas e insetos são venenosos Se morderem vocês O local fica vermelho, inchado e coçando Ou ainda pior Lembrem-se Nunca toquem nelas E nem brinquem perto delas Se um inseto cair em você Não pegue com a mão Remova gentilmente usando algum objeto Por favor, lembre-se disso Não entre em carro de estranhos Uau! Uau! Nossa, que bolo grande! Ei garoto, tenho mais no meu carro Quer entrar e provar um pouco? Uau! Sim, por favor! Ei garotinha, pode me mostrar o caminho pro parque, por favor? Ah, claro! Ei garoto, sua mãe pediu pra levar você pra casa Mas eu não conheço você De acordo com o relatório Alguém está sequestrando crianças com um carro Essa não Precisamos encontrar o responsável Vou procurar com o meu helicóptero Esperem Tive uma ótima ideia Meu coelhinho Um carro suspeito Prepare-se Ei garotinha, não chore Te dou um brinquedo novo Você gostou? Sim, eu gostei Ele pode ser o sequestrador? Ele caiu direitinho Vamos segui-lo Vamos segui-lo Achei as crianças Ótimo Fique com elas até chegarmos aí Entendido Não tenham medo, crianças Vou tirar vocês daqui Hoje está sendo um bom dia É a polícia Pare o carro Pare o carro agora Nunca vão me pegar Ele fugiu Não se preocupe E temos a localização do GPS da Papilun Ah, encontramos Ele está aqui Vamos Bem na nossa frente Essa não Como é possível? Pare o carro agora mesmo Eu vou pegar você Saia do carro Não tem pra onde correr Vocês acham que podem me pegar? Cuidado Tchau, tchau Não, não Ei Um barco Vamos segui-lo Os marrom Pare agora Dobby, mais rápido Tô cansado Papilun Agora é hora do plano B Papilun Sempre dá um jeito Calma, crianças Eu vou encontrar outra coisa Já sei Já sei Mas que fedor Eu não aguento esse cheiro Pare Essa não Ninguém consegue fugir de mim Papilun Detetive Labrador Não se preocupem Estão seguros agora Nunca mais entraremos no carro de estranhos Dicas de segurança Do detetive Labrador Crianças Nunca entrem em carros de estranhos Mesmo que eles deem brinquedos ou doces Ou digam que são amigos de seus pais Sempre digam não E se um estranho tentar pegar você à força Peça ajuda Lembre-se disso Falsa criança Parece tão gostoso Ei, garoto Você está bem? Cuidado Por onde você anda? É Polícia Eles não sabem Eles não sabem Essa não Raposinho, meu filho A mamãe está procurando você Por que você está aqui sozinho Obrigada, policial Muito obrigada Tchau Eles estão agindo tão estranho Você também percebeu? Tem alguma coisa errada nisso Vamos atrás dele Cuidado Mamãe Mãe 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 Por favor Eles subiram Essa não Para onde eles foram Vamos por ali A gente quase foi pego pela polícia, rapaz Pare de reclamar Precisamos achar uma criança para sequestrar hoje Deu as rosquinhas, por favor Sinto muito Acabei de vender as últimas Mamãe Mamãe Eu quero uma rosquinha Essa é minha chance Observe Que delícia Cadê minha rosquinha? Eu consegui Agora é hora Para a gente agir Vamos logo Mamãe Por favor Eu quero uma rosquinha Uau Está tão gostoso Querido Dê uma para a coelhinha também Aqui está Uau Obrigada Muito obrigada Raposinho Você é muito gentil Meu boné Você tem orelhas tão grandes E está usando sapatos bem grandes Ah, essa não Ela suspeita de nós Querido Por que você e a coelhinha Não vão brincar com este carro, hein? Vamos, coelhinha Que tal a gente brincar juntos? Tudo bem Cadê o botão? Ah, ele está aqui Tenham cuidado Não vão muito longe Ah, senhora coelha O seu vestido é tão bonito Obrigada Seu sapato também é muito bonito Vamos fazer compras depois Ah, onde eles estão? Coelhinha Coelhinha Raposinho Onde vocês estão, coelhinha? Coelhinha, cadê você? Coelhinha Por favor Até mais Ai, coelhinha Cadê você, coelhinha? Senhora coelha O que aconteceu? Eu tive labrador Minha filha Desagreceu Por favor Me ajude a encontrá-la Onde a senhora a viu pela última vez? Foi ali na loja de mosquinhas Ela foi brincar de carrinho com o raposinho E eu estava conversando com a senhora raposa Cadê a senhora raposa? A senhora raposa também desapareceu Será que são a mãe raposa e o filho que encontramos? Essa não Acho que eles sequestraram a coelhinha Marcas de pneu do carrinho de brinquedo Vamos rápido Raposinho, onde nós estamos agora? Eu quero voltar Não tem ninguém aqui Você não pode voltar Raposinho Eu não sou o raposinho Eu sou o senhor raposa Você se disfarçou de menino Adivinha só Eu também estava disfarçado Parados Deixe ela em paz Ai, essa não É a polícia Vamos fugir daqui Me ajudem Ei, não se preocupe Está segura agora Parados aí mesmo Depressa Até outra hora Essa não Vocês não podem fugir Vamos derrubar eles Virem pra direita É melhor vocês pararem Eles vão pegar a gente Eu dirijo Eu dirijo Eu dirijo Presta atenção É por aqui Não, espera É por ali Essa não Me observe Ninguém consegue fugir de mim Dicas de segurança Do detetive labrador Crianças Tenham cuidado com estranhos Mesmo que seja uma criança Tenham cuidado com todos Que vocês conhecem Nunca aceitem presentes De estranhos E nunca saiam com eles Porque pode haver Mais sequestradores Por favor Lembre-se disso Não saia da escola sozinho Crianças Hora de entrar Conseguimos Agora vamos tomar sorvete Olha Um caminhão de sorvete Aqui está Obrigado Vamos nessa Tá legal Onde está um bloco? Eu vi a coelhinha Eu vi os dois saírem juntos O quê? Até mais Caminhão de sorvete Espere Olha só Duas crianças fora da escola Alô Aqui quem fala é o detetive labrador Em que posso ajudar? Detetive labrador Por favor Nos ajude Búfalo e coelhinha Saíram sozinhos da escola O quê? Estamos a caminho Detetive labrador Podem estar em apuros Aqui fora O que faremos? Não se preocupe Vamos achar eles logo Crianças Podem nos dizer Pra onde eles foram? Por ali Vamos lá Olha O caminhão de sorvete Esparou Vamos até lá Alimento Presente Estou no semáforo Desculpe Finalmente chegamos O que foi? Você não viu o semáforo? Senhor Queremos dois sorvetes Por favor Dois sorvetes São dez pratas O quê? Pratas? Vocês precisam de dinheiro Pra comprar sorvete Dois sorvetes Por favor Aqui Oi, crianças Esses sorvetes São pra vocês Nossa Obrigada, senhor Que bom que gostaram Do sorvete Agora vamos nos divertir Tá legal Com licença Você viu essas crianças? Hã? Não, eu não vi Senhor Viu essas crianças? Bom Eu acho que eu vi eles andando com uma raposa Essa não Podem estar em perigo Vamos Ai, a polícia está atrás de mim Eu preciso de algum lugar pra esconder as crianças É bem aqui mesmo Crianças? Que tal nós brincarmos bem aqui? Senhor Não quero brincar aqui Eu quero voltar pra minha mamãe Voltar? Ninguém vai voltar Com licença, senhor Por acaso, viu uma raposa e duas crianças por aqui? Duas crianças? É, olha Eu acho que elas foram por ali Hã? Mas não tem saída Eu quis dizer que foram por ali Parece que ele está escondendo alguma coisa Vamos olhar as latas de lixo Sai pra lá Olha quem está aqui A coelhinha Pequeno burro Detetive no prato É hora de fugir Ele está fugindo Ninguém foge de mim Dicas de segurança Do detetive labrador Crianças Sair da escola sozinho é muito perigoso Sem um adulto para proteger vocês Podem se envolver no acidente de trânsito Se perder Ou pessoas más Podem enganar vocês Então vocês nunca devem sair sozinhos da escola Tchau 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 Tchau